Olá, eu sou a Deise, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar como fazer esse poncho de crochê. É muito fácil, muito simples, muito rápido e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Eu usei o fio Folia da Círculo, um novelo e meio. Bom, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber as novidades. Dá um likezinho aqui no vídeo, compartilha. E depois, se você fizer a peça, compartilha sua foto lá no nosso grupo do Facebook. Amigos Bordando a Vida com a Deise. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, deixa aqui embaixo que eu vou lá, vou dar uma lida. Vou responder. Conforme for dando, eu vou responder. Pode ser que demore um pouco, mas eu respondo. Ela também pode ser usada assim ou você pode usar também desse jeito. Bom, aí são vocês que editam a forma que você acha melhor. Então, atrás ela fica assim ou você pode usar de ladinho. E é isso aí. Vamos começar. Nós vamos utilizar o fio Folia da Círculo. Eu estou usando na cor 9206. Um botão de 35 milímetros. Agulha para costurar o botão. Agulha de crochê de 6,5 milímetros. E uma tesoura. Vamos iniciar fazendo um cordão com 44 correntinhas. Agora que terminamos o nosso cordão com as 44 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto na quarta correntinha a contar da agulha. Então, uma, duas, três, quatro. Vou fazer um ponto alto. Vai ficar como se já tivéssemos dois pontos altos, considerando essas correntinhas. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Agora que temos um bloquinho com três pontos altos, vamos fazer três correntinhas. E um ponto alto na mesma correntinha que fizemos o último ponto alto. Vamos pular a próxima correntinha. E na seguinte, vamos fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E agora que temos o bloquinho com três pontos altos, vamos fazer três correntinhas. E um ponto alto, onde fizemos o último ponto alto. Essa será a nossa sequência até o final das correntinhas. Fazemos três pontos altos, três correntinhas, um ponto alto, onde fizemos o último ponto alto. Pulamos o próximo e seguimos repetindo até o final. Vou fazer mais uma vez. Pula a próxima correntinha, na seguinte, um ponto alto. Depois, um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Feito a sequência de três pontos altos, eu faço três correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha que eu fiz o último ponto alto. Vou fazer o restante fora de vídeo e já volto para a gente continuar. Quando chegarmos aqui no final, vocês vão reparar que vão sobrar três correntinhas. Nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. E terminamos. Vamos virar. E agora, nós vamos trabalhar praticamente a mesma coisa, só que dentro de cada espacinho. Vamos fazer, então, cinco correntinhas para começar. Uma, duas, três, quatro, cinco. E dentro do espaço, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas e mais um ponto alto. Um, dois, três. Daqui, nós já vamos direto para o próximo espaço, fazer a mesma coisa. Três pontos altos. Três correntinhas e mais um ponto alto. Vamos fazer isso até o final. Eu já volto para continuar explicando. Cheguei no final, fiz a sequência dentro do último espacinho. E nós vamos fazer três pontos altos aqui nessa correntinha do começo. Como se fosse em cima do primeiro ponto alto. Um, dois, três. Agora, nós vamos repetir essa segunda carreira até que a gente tenha aproximadamente oitenta centímetros de comprimento. É só virar. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos fazendo essa sequência de três pontos altos, sempre dentro dos espacinhos. Um, dois. Três pontos altos, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Repetimos essa sequência para todos os espacinhos. E quando chegar lá no final, fazemos três pontos altos aqui dentro. E aí, é só virar e continuar. Vamos fazer por oitenta centímetros. Eu vou fazer fora de vídeo e volto para falar quantas fileiras eu fiz para dar os oitenta centímetros. Mas isso depende também do ponto de cada um. Tem gente que tem o ponto mais apertado, tem gente que tem o ponto mais folgado. Então, são oitenta centímetros. Prontinho, terminei minha peça. Deu oitenta centímetros. Eu fiz trinta e uma fileiras. Então, se você quiser ter como base as fileiras, não quiser ficar medindo, trinta e uma fileiras. Agora, nós vamos cortar o fio. Eu já cortei. E vamos fazer uma correntinha. Ah, pessoal, tem que deixar um pedaço aqui maior para a gente poder costurar o botão. Vamos fazer uma correntinha para prender e puxar. Então, aqui onde nós terminamos, nós vamos costurar o botão. Mais ou menos, mais ou menos nessa altura aqui. Podemos usar esses três pontinhos para a gente costurar. Para finalizar aqui a costura do nosso botão, é só fazer nó simples aqui atrás. Fiz um, vou fazer mais um. E é só cortar. Bom, pessoal, aí para prender, é só passar aqui dentro de qualquer furinho. Então, você pode até trazer mais para cá. Ah, ia esquecendo. Tem esse fiozinho aqui do início. Vamos puxar, fazer mais uma correntinha. Apertar e cortar. E para usar o botão, é só passar por esses furinhos. Se você quiser apertar um pouquinho mais, você pode usar os outros furinhos. É isso aí, pessoal. Nossa peça está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aqui no vídeo. Compartilha com seus amigos. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para receber as novidades. E é isso aí. Eu vejo vocês na próxima videoaula. Um beijo.